Precisando preparar aquela aula, tese ou artigo? E se uma equipe especializada te ajudasse a encontrar o conteúdo que precisa? Na Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais, temos um time de especialistas prontos para te ajudar. Basta solicitar o tema que eles realizam a pesquisa para você. As buscas são realizadas nas principais bases de dados do mundo. Mas se você preferir, pode fazer as buscas por conta própria. Obtenha de maneira rápida e prática cópias de artigos, revistas e capítulos de livros. Agora ficou mais fácil você tirar sua dúvida clínica, desenvolver um artigo ou fazer a sua revisão bibliográfica. Médicos de qualquer localidade podem acessar. Quer saber mais? Médicos de ruining Médicos de bizim Médicos de Belo